Aqui o Branco já tá se posicionando, eu posso dizer que minha vivência no futebol começou graças a ele, na Copa de 94. Branco, por aqui, Branco, obrigado pela atenção com a TV Santos Piauí. Branco, vendo a oportunidade de observar o futebol de base também nos estados, como é que você vê essa oportunidade de visitar a Terezina? Que você volta depois de 39 anos no Campeonato Brasileiro de Seleções com a Seleção Gaúcha que teve aqui contra a Piauiense. Como é que você vê essa oportunidade? Boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês. Prazer é imenso voltar aqui ao Piauí, à Terezina, que eu tenho ótimas lembranças. Aqui foi o meu primeiro título brasileiro. Difícil que foi, né? A gente ganhou no Sul 3x1, perdeu aqui 2x1, ganhamos um saldo de gols. E ali começou um caminho meu particular, muito bom em termos de conquistas. E a gente tá sempre rodando, cara. É um prazer vir aqui e entregar o troféu aí dessa final. Esse jogo aqui que tá intenso demais. Com pouca chance de gol, a única que teve fizeram. A gente tá sempre olhando, rodando. Se tiver atleta de qualidade, a gente tá sempre aberto a convocar e fazer seleções fortes. Júlio, uma oportunidade de tanto pro Branco também acompanhar o futebol piauiense, Júlio. Sem dúvidas, né, Jota? Um atleta de renome como o Branco, agora como gestor. Eu queria perguntar pra você, como é que a CBF vê essas competições de base, né? Porque ultimamente vem investindo muito nesses campeonatos. Começou até o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que foi criado recentemente. E agora como a CBF vê? E eu queria também perguntar como é esse tour que a CBF faz visitando os campeonatos de base pelo Brasil. A sua oportunidade foi uma pergunta muito oportuna, porque a gente tá, assim, dando muito valor à base. Hoje tem Campeonato Brasileiro 17, Copa do Brasileiro 17, 20, Brasileiro 20, 17. A gente pretende fazer o Sub-15, que eu acho importantíssimo. A gente não tem o Brasileiro Sub-15. E justamente a gente tá rodando pra observar uma situação em termos de estado de estrutura, porque a gente não quer fazer ele, assim, a longo prazo. A gente quer fazer, tipo assim, em uma quinzena. Até pela idade, né? Pela questão da pandemia. A garotada é jovem, não é fácil, mas pretendemos realizar esse campeonato. 15. E a gente tá dando o maior valor a todos os campeonatos. Até porque eu acho que a grande saída do Brasil, dos clubes, é a base. Não tem jeito. Eu respiro em todo sentido, seja ele é técnico e, acima de tudo, financeiro, né? Porque o mercado sul-americano e o mercado, por exemplo, africano, são vendedores. E o mercado europeu é comprador. A gente vê todo dia os caras saindo aí, enfim. Mas a gente tá dando o maior valor e cada vez mais fortalecendo o trabalho de base no Brasil pra gente chegar a revelar grandes atletas pro futebol brasileiro, pras seleções, enfim. E valorizando o trabalho dos clubes, né? Agradecer ao Branco, gentilmente. Já vai começar o segundo tempo aqui. Agradecer ao Branco, que gentilmente é uma honra conversar com o Branco aqui na TV Santos.